Oi pessoal, um lotozinho aí de F1, uns pintadinhos aí de Pietran com duroco e os banquinhos aí de madraço com ajoade. Vou pegar uns aqui pra gente ver. Não tá esticando não, hein? Um machinho. Vai pro outro. Vou pegar uma feminha agora. Ó o pé negro. Ó o pé, ó o pé, ó o pé, ó o pé. Uma feminhazinha aí, ó. Ó o pé, ó o pé. 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 Ó, ó. Ó o pé. Ó o pé. Obrigado.